Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre questionários. Observe que os questionários são representados por um ícone com papel e um tique em cima dele. Então, escolha o questionário que você deseja e clique no título. A gente vai entrar em uma tela que vai ter a descrição do questionário e algumas informações importantes, como as tentativas permitidas, quando ele está aberto e quando ele será encerrado. Então, fique atento a essas informações para você não perder o prazo, por exemplo. Então, quando estiver pronto para iniciar, clique no botão tentar responder o questionário agora. Vai aparecer uma tela de confirmação, basta clicar em iniciar tentativa e você já está dentro do questionário. Observe que do lado esquerdo, toda questão tem algumas informações importantes. Ela informa se a questão já foi respondida, que nesse caso ainda não foi respondida, o valor da questão e ainda há esse ícone de marcar questão, que serve para você marcar a questão que te interessa. Então, por exemplo, se você tem dúvidas sobre uma questão e você quer estudar posteriormente, você marca isso. Ou então, se o questionário tem um prazo de 10 dias para responder, você pode iniciar respondendo algumas questões e marcar aquela que você tem dúvida. Isso tudo antes de você enviar o questionário para o tutor. Depois de enviado, você não tem como alterar. Ok? Bom, a gente tem vários tipos de questões dentro do questionário. Isso vai depender do professor, que tipo de questão ele vai elaborar. Aqui a gente tem um exemplo de questão discursiva, onde você consegue formatar o texto, alinhar, inserir imagens, links. Aqui a gente tem uma questão onde você precisa relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Essa é uma questão de múltipla escolha, normal. E aqui uma questão de verdadeiro e falso. Assim que finalizar, você clica em próximo, mas ainda não está enviando para a correção do tutor. Você vai ter essa tela de resumo de tentativas, onde você consegue saber a questão que você marcou, aquela que você tinha dúvida ou que você quer estudar posteriormente, ela ainda não foi respondida. Uma questão está incompleta, essa questão já está salva. Então, você consegue gerenciar o andamento do questionário por aqui. Você pode retornar a tentativa clicando nesse botão ou utilizando essa navegação do lado direito. Observe que a questão 1 aqui tem um ícone, tem uma parte vermelha, quer dizer que ela foi marcada, que você chamou a atenção para ela. Depois que você finalizar o seu questionário e quiser enviar para o tutor, basta clicar no botão enviar tudo e terminar. Neste momento, depois que você confirma aqui, você não tem como corrigir, como alterar mais nada. Ok? Então, é simples, é só seguir esses passos. Um abraço.